No futebol brasileiro nunca nada é perfeito, né? Falar em perfeição no futebol brasileiro eu acho que é um desafio assim que poucos querem ter. Pô, cara, assim, se eu olhar pro Palmeiras, que é o atual bicampeão da Libertadores, o pessoal arranjou defeito ali pra falar mal do Abel em alguns momentos. Quando o pessoal, porra, viu ali o Flamengo do Jorge Jesus, tinha alguns defeitos. Eu acho que a imprensa, a torcida no futebol brasileiro, ela é meio que moldada pra sempre ver o lado ruim das coisas. Eu nem concordo muito com isso, eu tento sempre apresentar mais o lado positivo porque acredito que o erro faça parte do jogo, enfim. Mas no Atlético eu acho que essa sensação de, puta, tem algo errado, tá faltando alguma coisa, vai muito da maneira do time jogar, né? O torcedor do Atlético, ele adoraria ver um Atlético mais ofensivo, ele adoraria ver um Atlético mais impetuoso, sabe? Aquele Atlético que tem essa vontade de botar o adversário pra trás, empurrar o adversário pra trás, tocar passe rápido, ser vertical. Eu acho que são essas características que o torcedor do Atlético, ele aprendeu a gostar. Eu lê, teve até um comentário essa semana de um inscrito que tá há muito tempo aqui, que é o Vitor Kanwinski, e ele falou, cara, eu quero 2019. Eu acho que essa visão de 2019 era muito disso, de um time que tinha um ritmo muito intenso. E o Atlético de 2022 é diferente. O Atlético de 2022 é um time voltado a baixar a linha, esperar o adversário vir, pra aí sim na transição, atacar o espaço gerado por esse ímpeto do adversário. Então, é um time que reage, não é um time que propõe. É uma questão, assim, que a gente aprende na aula de português, né? Voz ativa, voz passiva. O Atlético é a voz passiva e o time que joga contra ele é a voz ativa. E quando você tem passivo contra passivo, times reativos contra times reativos, o Atlético tem mais obrigação de construir, o Atlético tem problemas. O Atlético, ele sofre. Tanto que esses tropeços recentes contra Cuiabá, contra Havaí, não são tropeços à toa. São tropeços de um cenário que a gente já vem constatando há bastante tempo. Então, assim, é importante a gente deixar isso claro. Que realmente ainda falta. E, cara, eu não consigo botar a culpa só no Filipão, tá ligado? Eu não consigo botar a culpa só no Filipão. Porque é muito óbvio, é um discurso muito fácil chegar e chegar e falar assim, pô, o Filipão, ele é um técnico de merda que não treina o time bem e não consegue botar o time pra frente. Mas eu acho que vai além disso. Eu acho que a graça do futebol é entender que vai além disso. O que é que eu quero dizer com isso? Cara, quando você define um time de futebol, você define uma série de parâmetros, sabe? Você define uma série de parâmetros e aí você vai botar em prática. A questão é, o Filipão, ele não teve treino pra botar em prática. O Atlético desperdiçou uma pré-temporada. Porque o profissional que poderia botar em prática uma ideia pré-definida, ele era um profissional ruim, que era o Valentim. Então, assim, o Filipão, sendo bem grosseiro na análise, ele faz o que dá. Ele faz o que dá. E além disso, é um treinador que tem umas ideias diferentes do que esse contexto ideal que a torcida do Atlético acredita. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, que eu nem acredito que esse cara tem que voltar, tá? Eu vou dar um exemplo aqui porque, assim, eu acho que é factível. O Fernando Diniz. O Fernando Diniz chegou no Fluminense. O Fluminense joga de uma maneira muito mais próxima que o torcedor do Atlético deseja do que o próprio Atlético. Só que o Fernando Diniz, ele, assim, é o método dele. Nem o Filipão, nem o Diniz enganaram ninguém. O Filipão entrega o que ele sempre fez e o Diniz entrega o que ele sempre fez. A questão é, o trabalho do Diniz amadureceu, consegue trazer resultados e tal, mas eu também não acho que o torcedor do Atlético queria o Diniz, não. Mas por que eu tô falando isso, antes de falar de Fernandinho e Marlos? Porque eu acho que o Filipão, o Wesley, o Paulo Turra, eles têm um caminho muito interessante pensando na construção de uma equipe. E eles têm um caminho muito interessante pensando numa formação de uma equipe que tenha esses dois lados. Que tenha essa capacidade de se adaptar. Que tenha a capacidade de ser uma equipe reativa forte, mas tenha a capacidade de ser uma equipe que propõe o jogo de maneira considerável também. Esse que é o meu grande ponto. Não adianta você ter só uma versão muito boa. Se você tiver uma versão muito boa, você vai, sei lá, abranger ali 50%, 60% dos jogos. Mas os outros 40% podem fazer você tropeçar e esses tropeços, eles podem ser irreversíveis na temporada. Então quando você fala de um time que propõe mais jogo, você tem que ter jogadores com mais capacidade de propor jogo. Aí entra Marlos e Fernandinho. E óbvio, entram outros jogadores, por exemplo, Christian, entra Terence, entra Coedio, entra Vitor Roque, entra, sei lá, zagueiros que tem uma boa saída de bola com os laterais. Os laterais são dois laterais de proposição de jogo fácil. Se o Atlético fosse um time mais ofensivo, se o Atlético fosse um time que chegasse mais ao ataque, cara, Kelvin e Abner seriam dois jogadores ainda mais potencializados. Mas eu quero falar de Fernandinho e de Marlos. Aí a gente vai ter que separar as três fases do jogo, tá? Defender, construir e atacar. Hoje o jogo do Atlético, ele passa muito por dois. Defender e atacar. O jogo do Atlético passa muito pouco pelo construir. Porque são ataques diretos, são ataques rápidos, são transições rápidas. Não é um time que fica muito em fase ofensiva. Não é um time que pega a bola e tenta com paciência encontrar os espaços quando o adversário estiver numa posição diferente, sabe? E esse que é o meu grande ponto. Se o Atlético fosse um time que tivesse essa capacidade de construir mais avantajada, eu acho que seria um time que naturalmente ia propor mais e melhor jogo. E quando eu falo, eu falo da saída de bola. Eu acho que a saída de bola do Atlético é uma saída de bola ruim. até a hora que chega lá na frente. E se você pensar um meio campo que tenha Fernandinho, um volante mais seguro, um volante de mais sustentação, e o Marlos e o Teran juntos, sei lá, um 4-4-2. Cara, você tem essa qualidade, você tem os jogadores dessa característica. O Fernandinho vem de uma atuação na Vila Belmiro quando o time todo vai mal, porque ele é dono do time. Fica muito claro que nas melhores atuações do Atlético com o Fernandinho em campo, o Fernandinho é o jogador que mais toca na bola. O Fernandinho é esse ritmista, o Fernandinho é esse cara que dita o ritmo do jogo. Tem uma consciência muito grande do que fazer na hora que fazer. E o Marlos também. E o Marlos também. São dois jogadores que a bola, ela não incomoda. São dois jogadores que a bola, ela é um instrumento. Ela não é algo que pega fogo no pé. Porque às vezes eu sinto isso de alguns jogadores do Atlético, assim. Parece que a bola tá pegando fogo no pé. Mas pra Fernandinho e Marlos é diferente. Pra Fernandinho e Marlos, aquilo ali é um instrumento que possibilita o jogo dele ser o máximo potencializado possível. Sabe? Então quando a gente fala assim de Fernandinho e Marlos, cara, a gente tá falando de dois jogadores que podem entregar ao Atlético e ao torcedor do Atlético o futebol que tanto se procura, o futebol que tanto se demanda, o futebol que tanto se busca. Sabe? O futebol ofensivo, o futebol propositivo. Quando eu penso no time de 2023 e o time que eu quero ver jogar, eu penso três jogadores que o time precisa ser montado pra esses três jogadores. Tá? O time precisa ser montado pra esses três jogadores. E quais são esses três jogadores? Vitor Roque, Fernandinho e Marlos. Aí fica a pergunta, né? Ah, Thiago, você manteria o Marlos? Manteria. A gente tá falando de um meio campo de Liga dos Campeões com Fernandinho e Marlos. Fernandinho e Marlos já se enfrentaram em Liga dos Campeões em um confronto Shakhtar e Manchester City. A gente tá falando do mais alto nível do futebol mundial, que é a Liga dos Campeões da Europa. Esses caras eram destaques na Liga dos Campeões da Europa. Então, pra qualificar, essa segunda parte. Fazer o Atlético construir mais. Fazer o Atlético ter mais capacidade de construção. Fazer o Atlético ser mais dono do jogo. Eu até brinco, né? Ah, quando o Marlos joga, é o Marlos Ball. Por quê? Qual é a ideia, a suposta ideia do Marlos Ball? A ideia do Marlos Ball é um cara que consegue controlar o jogo. Fica o esporte como se fosse dele. O jogo passa a ser dele. E o Fernandinho também tem esse poder, sabe? Então, assim... Eu acredito que o Atlético ainda tem capacidade de montar um time foda baseado nesses dois. Talvez não essa temporada. Estamos numa reta final de temporada. Faltam 11, 12 jogos pra temporada terminar. Mas, pensando na temporada que vem, cara. Manter esses caras no clube. Manter esses caras motivados. Manter esses caras como referência. O Atlético é o segundo time mais jovem do Campeonato Brasileiro. Só perde pro Bragantino. Então, assim, você ter Fernandinho, Thiago Heleno e Marlos... Puta, é fundamental pra você fazer uma mescla ali também. Você trazer a bagagem. Você trazer a experiência. Você trazer tudo que esses caras, eles podem somar. Tudo que esses caras, eles podem entregar pra equipe. Sabe? Não é uma brincadeira ter Fernandinho e Marlos. Esses caras bem, eles formam o melhor meio campo do Brasil. Muito. Você fala de Averton Ribeiro e Arrascaeta, mas não se compara, pô. O auge do Marlos foi muito melhor que o auge do Arrascaeta. O auge do Ferandinho foi muito melhor que o auge do Averton Ribeiro. Então, esses caras, eles precisam, assim, ter uma... Ter uma importância do tamanho que eles têm pro futebol. Esses caras, eles precisam ser protagonistas no Atlético. Não tem invenção, bicho. Não tem invenção. Não tô aqui brincando. Sabe? Pro Atlético construir melhor. Pro Atlético ter mais retenção de bola. Pro Atlético ser mais dono do jogo. E se o Atlético conseguir isso, o Atlético vai ser um time que vai ser menos atacado. O Atlético vai ser um time que vai ser menos ameaçado. O Atlético tem que ficar com o porrete. A bola é o porrete numa briga. Não adianta você dar o porrete pra outra pessoa. Não adianta. Valeu, rapazinha? Tamo junto a noite. O Atlético vai ser um time que vai ser mais 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 um time que vai ser mais